Isso que é uma aventura! É só escrito nos livros sagrados para todo lugar e a prática meio a gente foge. Então vamos fazer isso daí! Antena viva! Vamos nos perdoar! Velha! Vem aqui ó! Antena viva! Flor ao fruto! João Rodrigues! Prazer! É quem me conhece hein! Daqui a pouco eu vou mostrar pra você! Uvaia! É Uvaia! Ó! Despencando! Foi um efeito especial hein! Aqui ó! Pra você então ó! Ó! Prazer! Pronto! Fico! Fico! Pronto! Valeu, viu? Valeu, obrigada. O que você vai fazer? Camisa boa. Olha o garazinho aí. Esse cara aqui é gente boa. Não! Olha! Onde você está, Zé Vieira? Cerota doce. Oi, Breno! Não, no rosto aparece um blueberry. Uma espécie de goiabinho. Prana era uma molécula. Não estou fazendo erro meu. O origem selvagem. Né, Rafa? Vou começar a vir aqui sozinho. Certo, Georgião? Certo. Valeu, tudo chovendo. O que é para dizer aí? Vamos, vamos. Pega o visual. A antena viva purinha. Certo. Certo.